Pra você que não me conhece, prazer, meu nome é Eric, bem-vindo ao meu canal. Cara, eu quero começar esse vídeo agradecendo aos 453 inscritos, cara, sim, são os 453, quase 500. E eu fiz uma promessa pra uma amiga minha que se o canal chegasse a um cara, ia fazer uma mecha azul, um cabelo igual a dela. E sem mais delongas, vamos pro vídeo de hoje. O assunto do vídeo de hoje vai ser um assunto meio que dá pra gerar um debate. Eu vou falar sobre o meu relacionamento com pessoas idosas do sexo feminino. Não que eu me relacione do jeito que você pensou com a idosa. Mas, tipo, não é que eu não me dou bem, tipo, com uma velha. Eu não me dou bem com a maioria das velhas. É estranho, cara, é estranho isso. Eu não sei se é só comigo que acontece isso, mas geralmente quando eu tô no mercado, e eu tô na fila do mercado, sempre demora pra chegar a minha vez. E quando chega a minha vez, começa a chegar o pessoalzinho preferencial. Talvez você chegar a tiazinha. Parece que elas ficam olhando assim como eu não vou esperar a vez do Eric. Agora que aquele não é que for ali pra fila, eu vou entrar na frente dele e vou ficar lá. Porque eu sou preferencial, posso passar na frente dele. E eu fico lá esperando mais ainda por causa daquelas velhinhas. Na fila do mercado. E o mesmo que acontece na fila do mercado, também acontece comigo no ônibus, cara. Por incrível que pareça. Se você parar e você ler o que tá escrito naquele bagulho de assento preferencial, tá lá, pá, gestante, idosos, tá ligado? Pessoas com criancinhas e tal. Só que se você ler, lá tá escrito. E caso, caso esse assento esteja vazio, o uso é livre. Então, sim, você pode sentar ali se não tiver ninguém com condições especiais pra sentar ali. O engraçado é que sempre que eu resolvo, sempre que eu tomo coragem pra sentar no raio daquele assento, e um passo a dois pontos, sobe a uma tiazinha no busão. Não que eu me sinto obrigado a dar o lugar pra ela. Eu fui educado. Tipo, Eric, se você ver pra... E eu sei do lugar, mas, mano, tinha que ser louco quando eu for sentar ali. Outra coisa que, cara, nem sempre eu tenho paciência, é que velha sempre tem assunto. Não, pô, esse dia eu tava lá no ponto, tinha duas velhinhas conversando, mano. E eu tava lá com pressa, pá, pá. E nada do ônibus que eu precisava passar, nada da rotação que eu precisava passar. Aí, mano, tipo, as duas velhinhas conversando com ela, aí chegou com a lotação lá de uma. Aí ela pegou, entrou na lotação e tal, e ficou lá, a velhinha no ponto do meu lado. Aí a velhinha ficou no ponto. Ela pegou, olhou pro lado, veio pra frente, ela olhou pro canto, me viu e falou, Então, esses ônibus aqui, que não sei o que lá, e tal... E, mano, ela continuou o assunto que ela tava trocando ideia com a outra velha comigo, como se eu estivesse conversando com ela desde o começo da conversa, cara. Eu fiquei, tipo... E aí, velho? E aí? E a última coisa que eu queria falar, é que velho impacto, galera. Nossa, eu detesto. Quando eu tô com pressa, eu tô, tá, logo, preciso andar, logo. Aí você vai, você tá no pique-para, aí tá uma tia azeia na tua frente. Aí você fica. Nada. Beleza, eu vou passar pro lado, tá? Aí você vai pro lado, ela dá um passo pro lado também. Aí você fica. Mano, não dá, velho. Nada contra, tá ligado? Beleza, né? Porque, cara, tu não tem vozinho, eu respeito a vozinho de todo mundo. Ai, nós. S2 e tal, mas não dá, não dá, não dá, não dá. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu vim com um vídeo rápido, um vídeo breve. Espero que vocês tenham gostado. Eu preciso que vocês deixem o feedback de vocês. Eric, o vídeo ficou legal? O vídeo ficou bacana? Não, o vídeo não tá bom. Eric, o vídeo tá muito curto. Eric, dá pra você falar um pouco mais. Cara, eu preciso saber o que vocês querem. Eu preciso saber o que vocês gostam, entendeu? Cara, um beijão pra você que tá me acompanhando. Um beijo pra todo mundo que já tá acompanhando o canal, já tem um tempo. Cara, eu vi que tem uma galera de Portugal vendo os vídeos. Mano, um beijo pra vocês aí de Portugal, tá ligado? Mano, um beijão. É nóis. E logo logo tem vídeo novo.